Está começando mais uma edição do seu canal de notícias K-Pop, seja bem-vindo ao K-Pop News. Eu sou o Ricardo, é um prazer ter você por aqui. Vamos começar a edição de hoje falando de TBT. Aliás, eu explico do porquê que a gente vai colocar esse TBT aqui no canal agora, beleza? Mas antes, vamos ver. A FM K-Pop Hits vai pagar um lanche para você. É a promoção Vale BTS McDonald's. Para participar é muito fácil. Anote o dia e o horário que você ouviu a música DNA e envie pelo nosso aplicativo oficial ou pelo nosso site. Quanto mais horários você anotar e enviar, mais chance você tem de ganhar. O sorteio acontece toda sexta-feira às dezoito horas até o dia vinte e um de maio. Acesse www.fmkpophits.com e confira o regulamento. Só aqui você fatura o lanche do BTS no McDonald's. De graça! Mais uma promoção da rádio que é do seu jeito. K-Pop Hits. Essa promoção aí que fizemos do BTS foi durante um mês. E toda sexta-feira a gente sorteava aí um vale para um ouvinte. Eu coloquei essa chamada aí para mostrar porque o New Jeans também fez parceria aí com o McDonald's Coreia. E vamos ver a chamada delas. Tá aí, ficou bacana, né? O comercial delas. Se o lanche delas vier para o Brasil, a gente sorteia também aqui alguns vales do lanche New Jeans, beleza? Mas se vier, é claro, né? Aliás, as melhores promoções e as melhores músicas você encontra na FM K-Pop Hits. A melhor rádio de K-Pop do Brasil. É só acessar fmkpophits.com. E vamos continuar com as notícias. Foi lançado aí o primeiro tease da performance virtual da UASA do Mamamoo. Segundo a mídia coreana, o DJ Idol irá fazer seu comeback aí entre os meses de abril e maio. Já o grupo Kepler One confirma também seu comeback para o dia 10 de abril. O grupo N-Mix divulgou a tracklist do seu primeiro mini álbum, Espergo. A música de trabalho será o Love Me Like Deez. E o lançamento será aí no dia 20 de março. Vamos falar de moda novamente. A Sam estava impecável e linda aí no evento Balmain no Paris Fashion Week. O que vocês acharam aí do look dela, hein? A atriz Charlize Theron cumprimentou a Deez do Blackpink durante aí o Paris Fashion Week. A Dizzo aí do Blackpink também participou do evento da Dio no Paris Fashion Week. A Rose do Blackpink e Dua Lipa foram vistas aí conversando no desfile de Sam Laudit no Paris Fashion Week. A Big Hit Music libera aí o teaser para o MV de On The Street, single DJ Hope do BTS. Em colaboração com o rap americano J. Cole, o lançamento ocorrerá aí no dia 3 de março. A ID confirmou aí que o Mino irá se alistar no exército coreano no dia 24 de março como servidor público. Foi divulgada aí pelo jornalista José Norberto Flech que o grupo MCND virá ao Brasil em maio para shows no Porto Alegre no dia 26 do 5 e em Belo Horizonte no dia 28 do 5. Já a Fah Music soltou uma nota aí cancelando seu evento. Vamos abrir aspas. A Fah Music com a equipe da Rallycon 2023 responsável pelo festival Rallycon Summit Edition informa o cancelamento integral da primeira edição do evento que ocorreria no dia 22 de abril de 2023. Apesar de uma nova proposta da Line Up em negociação, a produção percebeu que diante das novas exigências do mercado de shows de K-pop, bem como a diversidade de grupos vindo ao país, não atingiríamos as expectativas do público, nem conseguiríamos entregar a melhor experiência para todos. Diante disso, a Fah Music, juntamente com a equipe do evento, decidiu cancelar o Rallycon Summit Edition. Fecha aspas. Portanto, mais um evento aí cancelado pela Fah Music. Fui liberado aí os valores para o evento dos Idos do Astro, o Mombin e o Sanha no evento FahmCon Diffusion que vai ser realizado em São Paulo. Olha aí os valores que saem na imagem. O Aroha VIP tá custando R$ 1.450. Na minha opinião, acho que as produtoras de eventos têm que se atentar aos valores dos ingressos. Pois esse ano tem muitos grupos vindo ao Brasil, fora os que não foram anunciados ainda. Portanto, se continuar com esses valores altos, mesmo sendo meia, vai ter shows aí que terá pouca procura, né? E não é culpa do público, e sim os altos valores dos ingressos. Acho que seria bom aí pensar antes nos valores dos ingressos, se não terá shows aí que corre até risco aí de ser cancelado. O único show que eu vi aí que está baratinho é do Rap Vapo, mas espera aí que o público vá nos eventos esse ano aí de K-pop. E vamos à polêmica do dia. Foi divulgado ontem que a Jenny sofreu aí uma possível xenofobia, se é que pode ser considerada assim. A revista Rolling Stones revelou que membros da produção relataram caos nos bastidores da série. Foi divulgado que após mudanças na série da Idol, o papel de Jenny do Blackpink foi limitado. O papel da Jenny foi reduzido a três ou quatro falas por episódio. E o diretor Levison não deixou falar muito. Seu trabalho era o de sentar e parecer bonita. Havia dito anteriormente também que o papel da Idol seria de rival da protagonista. Agora, pelo que foi dito pela revista, ela parece que vai ser uma figurante aí durante a série. Os fãs não gostaram nada disso. Alguns disseram que tem dedo da Aidi nessa história, mas eu discordo, viu? Acho que a Aidi deve estar fazendo de tudo aí pra renovar o contrato das meninas. E isso aí seria um tiro no pé se tivesse aí o dedo da Aidi. E muitos fãs disseram também que nem irá assistir mais ou nem vai assinar aí para ver a série. Que coisa, hein? Depois que usaram aí o nome dela para promover a série, agora desdainha assim da Aidi, né? Vamos ver no que vai dar isso tudo aí. A gente vai encerrar a edição de hoje mostrando aí imagens do Mark Twain, do What's 7, para a Kravyn Kly. Sei que as meninas irão gostar, hein? Antes de encerrar, se inscreva aí em nosso canal, curta nosso vídeo. Eu sou o Ricardo, é um prazer ter você por aqui. E a gente se vê! Eu sou o Ricardo, é um prazer ter você por aqui.